Ih, meu Deus do céu, que travou tudo aqui, Senhor Jesus. Olha isso aqui, olha isso aqui, gente. Depois eu fico implicando com o jogo, né? Depois é o Lucas que implica. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Desidentizado. Hoje aqui com o The Sims 4 Desafio de 100 Bebês. Eu sou o Lucas e, bom, vamos lá. Hoje pretendo fazer a primeira despedida, gente. Vai ser o Dylan. Tá, tadinho. Mas Dylan tem que ir embora, né? Por que ele tá tirando uma selfie? Tá tirando uma selfie, eu acho. Dylan. Que isso? Ele é maldoso, gente. Ele é maldoso. Meu Deus, alguém acalma esse menino. Pai. Sei lá. Jussie faz alguma coisa com seu filho. Jussie, ele tá batendo na Uni, cara. Tadinha. Cadê ela? Ajuda. Pelo amor de Deus. Ajuda aqui. Mais escolhas. Criação e educação. Disciplinar comportamento recente. Uma forma mais firme. Isso. Cliquei tudo errado. Mais escolha. De uma forma mais firme. É... Mostra a descrição para bater em bicho de pelúcia. Enquanto o Jussie vai subindo lá, só vou aproveitar para dar uns avisos para vocês, pessoal. Tá saindo bastante vídeo no canal. Eu falo isso todo vídeo. Porque é verdade, gente. Tá saindo bastante vídeo. Vídeo novo aqui todo dia. Então, convido você a conhecer o canal. Dá uma olhada aí. Planet Coaster está saindo. E hoje vai ter também aí, gente. Então, fiquem de olho aí. Olha a cara de gente decepcionado pelo menino. Tá batendo aqui. Nele. Tá? No episódio de hoje, essas duas vão virar adolescente, creio eu. E acho que a gente pode mandar o Dylan ir embora. Tá? Porque não tem como, gente. Eu não consigo mandar com os episódios aqui. Então, a gente está tendo que adiantar tudo. Manda ir embora. Outra coisa que eu preciso falar é porque, meu Deus, esse babá aqui travou, gente. Babá não quer sair da nossa casa. Babá está aqui, não vai embora. Babá, mete o pé. O que a gente contratou já deu a hora. Já está na hora de você ir embora. Pelo amor de Deus. Ela gritou com o babá no episódio passado porque ela está numa fase maldosa, ó. É hora de ser maldosa. Simples assim. Essa sim está ansiosa por uma chance de ser maldosa com outro sim. Olha o quanto essa garota é responsável. O máximo possível. Não tem um traço vermelho. Diferente da irmã que já tem um pouquinho de vermelho aqui, ó. E não é tão responsável assim. Tá? O resto aqui acabou de crescer, então está muito cedo. Olha, meu filho tem empatia. Meu Deus, não sei nem como é que eu ganhei empatia nele. Mas tem. Já o Dylan é responsável, mas não o suficiente para ganhar um traço. Dylan, você precisa ser responsável, suficiente para ganhar um traço. Meu Deus, você não vai crescer bem sucedido? Fazer a tarefa aqui ajuda. Justin deveria vir aqui ajudar, cara, na lição de casa. Porque está aqui, olha. Ajudar uma criança com lição de casa. Na verdade, uma criança. Não é uma adolescente. Então, larga ele ali que não vai dar muito certo ali com ele, não. Vou colocar a Harper para escrever um livro aqui. Olha o outro cozinheiro aqui. Só que não. Escrever um livro. Pode ser um livro lúdico. Só porque ela está aqui muito brincalhona. Tá? Muito brincalhona. Então, vamos colocá-la ali para escrever. Dylan, cara, está todo mundo com fome nessa casa? Você está com só sono mesmo. Então, vai dormir, menina. Pelo amor de Deus. Aqui está Mistérios Culinários. Pode ser o nome do livro dela? Não. Vamos colocar aqui. Caraca, tem um cachorro latindo aqui que está mexendo o saco. Sou mãe. Tudo isso aqui são os nomes estranhos que eu escolho. Sou mãe de seis crianças. Estou sem criatividade para os livros, tá? O nome dos livros. Vamos colocar aqui. Sou mãe de seis crianças. Deixa ali. Você, por favor, vá dormir, minha filha. Durma aqui. O que está acontecendo aqui? Que criança está gritando aí, gente? A outra está viajando ali na piscina. Eles estão no vício com essa piscina, cara. Eles estão no vício. Eu estou quase excluindo essa piscina aqui do lote. O outro acordou aqui para ele fazer tarefa. Ok. Para ele fazer tarefa, o seu pai... Gente, a carinha dele. Que fofinho, meu filho. Olha isso. Esse é quem? Eu não sei. Desculpa, eu não sei ainda. Esse é o Francisco. Justin, vem aqui ajudar, pelo amor de Deus, o seu filho a fazer tarefa. Será que não tem como aqui? Deixa eu... Ah, quer ajudar com a lição de casa. Ele está cozinhando, coitado. Vai comer primeiro, será? Gente, tadinho. Está bem redondo. Está bem redondo. Babá, caraca. Nossa, cara, esse babá travou aqui. Vai embora. Vai embora, pelo amor de Deus. Pedi para passar no tempo e demitir. Vai, arrasta fora. Vai lá falar com a Harper, que ela quer falar com você. Tomara que ela demita ele e sai fora. Ele estava dando apoio para o meu filho, mas eu estou me irritando com esse babá. Que fica indo na piscina, fica dormindo, sabe? Fazendo um monte de coisa, gente. Que tipo de babá é esse? Eu, hein? Sai fora. Você já terminou a sua seleção de casa, cara? Já. Então guarda aí e vem comer, pelo amor de Deus. Conseguimos demitir o babá. Tchau. A gente se vira sozinho. Ele terminou a tarefa, então nem adianta nada. Just não vai conseguir ajudá-lo com a tarefa hoje. Eu não sei, cara, mas eu senti que depois dessa atualização, as pessoas estão muito viciadas na piscina. Estão muito viciadas. Meus filhos, não sai daqui. Ó, tá vendo que tá travada aqui? Gente, olha, eu não consigo. Eu me irrito demais com isso. Então, se for o caso, eu vou arrancar a piscina. Porque eles estão me irritando que toda hora eles descem e ficam na piscina. Olha, gente, mas peraí. Dino não pode ir embora sem a gente fazer algumas coisas. Temos aqui, ó. Realizar 10 interações maldosas ou travessas. Vamos lá nos irmãos. Ó, cansei. Não, sem sacanagem, cansei. Ah, não. Vou ficar aturando isso aqui, não. Sai fora. Ninguém merece isso aqui, não. Porra, vai ficar sem piscina. Ah, não dá pra jogar assim, não, gente. Ih, meu Deus do céu, que travou tudo aqui, senhor. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Depois eu fico implicando com o jogo. Né? Depois é o Lucas que implica. Vamos tirar um print, porque contra provas não há argumentos. Né? Eu acho que eu falei errado. Não sei. É isso mesmo. Sai daí, minha filha. Agora sim, ela está indo para o banheiro. Olha a Harper no nível 9 da habilidade de criação e educação. Harper é foda, viu? Harper é foda. É a melhor mãe do mundo, gente. Ah, gente. Só observem. Não tem como. Eu brigo com os bugs do jogo e todo. O jogo é lindo, gente. Eu amo The Sims 4. Mas, por favor, termine de arrumar os bugs. Esse carinha aqui precisa ser maldoso com 10 Sims. Então vamos zoar as irmãs. É, todo irmão tem que zoar as irmãs. Não é possível. A gente está com muito amorzinho aqui. Dar um peteleco no nariz. Nunca vi isso. O outro está perdendo empatia aqui, porque ele está trolando nos fóruns, cara. Olha, meu filho. Você está querendo crescer maldoso mesmo. Sem sacanagem. Toda empatia que eu perdi meu tempo tentando te dar, você jogou tudo fora, né? Insultar a existência. Que isso? Conversei que monstros são reais. Isso daqui é ser maldoso? Tá, larga a coisa boa. Vamos no maldoso. Já escreveu seu livro, bonitona? Eu, hein? Vamos ver se ela escreveu aqui. Ela está com sono, coitada. A gente está sem bebês, né? Então a gente pode ficar bem tranquilo nessa parte. Está aqui, ó. Presente desejado. Isso daqui eu já li algumas vezes para vocês. Mas para quem nunca viu, eu vou ler aqui de novo. Eu ganhei o presente idiota. Eu quero trocar com um amigo ou devolvê-lo. Eu posso fazer isso? O presente é para você. Demonstre gratidão. Claro, dê para outra pessoa. Vamos devolver isso à loja. Gente, poxa. Não, né? O presente é para você. Demonstre gratidão, meu filho. Pelo amor de Deus. Refeição equilibrada. Esse aqui é um dos mais engraçados que tem. Alguém disse que comer terra é bom. Mas outra pessoa disse que você morre se comer terra. A gente pode comer terra? Dá vontade de falar. Fica à vontade. Ah, está aqui. Fica à vontade de comer terra. É divertido. Vá na fé, meu filho. Come o raio da terra. Como? Meu Deus, mais, cara. A gente está aqui hoje sinistro dando conselho. Eu ganhei um presente. Ah, não, cara. Ah, não. Vai, esse aqui mesmo. Poxa. Daqui a pouco eles vão para o colégio. Graças a Deus. Agora tu guarda essa porcaria, hein? Eu, hein? Guarda. E vai para o colégio que você está atrasada. Você. E vem aqui embalar. E você? Todo mundo. Vamos logo, gente. Anda logo que vocês estão todos atrasados para ir para o colégio. Se fosse um decismo, eu já tinha perdido o ônibus. Já estava sendo irresponsável. Tá? Guarda. Já estava levando vocês. Guarda isso daqui e vai para o colégio. Tchau. Vai com Deus. E você? Embalou o almoço caseiro? Olha isso, gente. Mais conselho no episódio de hoje é o episódio dos conselhos. Durante o intervalo, Bia fez um desenho inapropriado e o mostrou aos colegas de classe. Provocou muitos risos e atrapalhou o resto da aula. Nós encorajamos a criatividade. Pega o desenho e dê um castigo nela. A responsabilidade é da escola. Meu filho, eu encorajo a criatividade, tá? Não encha o saco da minha filha. Deixa ela em paz. Ela desenha o que ela quiser. Olha que engraçado isso daqui, gente. Ariel está sentada perto de um garoto novo na hora do lanche. Quando vê alguma coisa rosa na lancheira dele. E se é o babador, o menino dá um riso nervoso e diz que o trocou de lanche com a irmã caçula de novo. Então o babador cai onde todos poderiam ver, pegá-lo ou ignorá-lo. Eu acho que a gente vai pegar esse neotário, eu, hein? Vamos ver o que que deu aqui de moodless. Sai, 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 sai. Ariel põe o pé em cima do babador com cuidado e pega quando ninguém está olhando. O garoto novo fica tão aliviado e o agradecido que lhe... Não, pera aí. E agradecido que lhe dá as biscoitas de... Meu Deus, não estou conseguindo ler porque esse telefone não para de tocar. D-dentição. Que bonitinho. Gente, mais conselhos. Está aqui. Catarina começou uma guerra de comida na cafeteria e a maioria dos estudantes acabou participando. Ainda estamos limpando uma bagunça. Que episódio de liderança. Ela tem que ajudar a limpar. Inacreditável, eles precisam ser castigados. Manda ela limpar, ué. Eu e ela não fez. Agora é que é ela que limpa também. Está aqui. Dylan deve convidar o colega de classe, Lucas. Ok, convida. Vamos ver quem que é essa pessoa que o meu filho está ali andando junto. Nossa, meus filhos, tudo chegou lá. Olha isso. Esse aqui é o Lucas que está batendo na porta. Já começa por aí. Vamos dar um jeito nessas crianças aqui rapidinho. O outro está aqui triste. Por que está triste? Dia de aula horroroso. Ah, você é maldoso. Está tendo dia de aula horroroso. Nossa, eu vou ler tudo isso. Não. Deus que me livre ler tudo isso. Não, meu filho. Antes de comer, você poderia tomar um banho, né? Olha o nível que você chega do colégio. Você foi para o colégio ou foi para o chiqueiro? Olha isso. Caramba, está todo mundo assistindo o programa infantil aqui. Já pintou o quadro que eu pedi? A outra aqui está dormindo na banheira. Ô, meu Deus do céu, acorda. Ei, pera aí. Caraca, que louca. Não tinha visto isso aqui ainda não, gente. Acorda aí, minha filha. Vai tomar banho direito. Dorme limpo. Começa por aí. Mas não durma na banheira. Comer terra é maravilhoso. Come que você vai adorar, meu Deus do céu. Festival de humor está na cidade. Vai, fica à vontade. Come o raio da terra. Toma os mesmos conselhos toda hora. Que isso? Ninguém gosta de mim. Ninguém... Nossa, esse é o episódio dos conselhos. Ninguém nunca vai gostar de mim. Por que devo me importar com alguma coisa agora? Ô, meu filho. Ô, meu filho. A vida é sofrida. Não desanime. Eu sou esse aqui. Vamos aumentar esse controle emocional seu aí. Não desanime porque essa é a vida. Vamos dormir aqui. Pelo amor de Deus, vocês estão enchendo meus sacos já. A outra está aqui ativa conversando com o amiguinho do Dylan aqui que veio. E o Dylan que é bom, não deu nem atenção para o raio do garoto, gente. O que você está perdendo na educação que eu não estou entendendo? Gente, olha o valor da conta. 4.444. Não estou entendendo isso, não. Vamos ficar pobre aqui de uma vez? Vocês viram o valor da conta, tá maluco? Acabou. Falia que a série acabou aqui, tá, gente? A série acabou aqui. Meu filho, vai dar atenção para o seu amigo que veio aqui te visitar. Cadê ele? Que eu não estou nem achando o garoto. Coloquei a Harper para ir lá e perguntar para ele sobre essa fase que o Dylan está tendo. Sabe? Gritando palavras proibidas. Sendo muito maldoso. Meu filho, você não pode ser assim que isso daí não vai te levar a lugar algum. O Justin poderia acordar aqui e ajudar o raro da garota aqui com a tarefa. Porque ele só precisa fazer isso com alguém, cara. Ajudar com a questão de casa. Não estou conseguindo fazer isso em nenhuma hora. Sua foto vai terminar daqui a pouco e eu não vou conseguir de novo. A outra vai perguntar aqui para ele. Meu filho, senta aí. Que história é essa de você ficar gritando palavrão toda hora? O mundo precisa me ouvir. Você pode me influenciar para ficar em silêncio e me disciplinar por causa de ações barulhentas. Mas sabe que o meu entusiasmo jamais morrerá. E agora eu vou colocar aí para ajudar todo mundo com a lição de casa, tá? Tensa não. A gente aqui, nós somos boas pessoas. Vamos ajudar todo mundo. Olha que... Eu ia falar que família linda. Mas o outro já fez questão de levantar ali e atrapalhar toda a minha vibe. Por que que não ajuda a coleção de casa sentado, hein? Olha só, gente. Não é fácil tirar notas altas e Bia está sentindo a pressão. E não ajuda em nada a perceber que tem uma garota se sentando ao lado. Lançando um olhar doce e inocente para ela. Ela só está tentando ser gentil ou quer colar de Bia. O que fazer? Confrontar a menina? Vamos confrontar. Que tem essa não. Sai fora. Mesmo que a menina esteja tentando colar, ela nunca vai admitir. Quando Bia a acusa, aqueles olhos doces e inocentes se enchem de lágrimas. E agora todos acham que Bia é malvada. Que droga. Bia é só imbecil. Eu que escolhi a coisa errada. Por isso. Uma professora pegou o Francisco Colano de outro aluno na prova e o mandou para a diretoria. Tenho certeza de que foi um engano. Deixa ele fazer a prova de novo. Ele devia tirar zero na prova. O problema é desse. Ele estava colando. Da próxima vez estuda. Harper terminou mais o livro. Vamos aqui vender para a editora. Harper está vendendo vários livros, tá? Isso é importante. Que a gente está começando a angariar mais dinheiro aqui para essa família. Gente, está aqui. As crianças chegaram, tá? Com isso. Bora. Rapidez aqui. Duas adolescentes, tá? Essas duas vão virar adolescentes. Deixa eu vir aqui. Vamos aqui, ó. Acrescentar vela de aniversário. Bora lá virar adolescente. E Harper está para virar adulta também, né? Chega de Harper assim. Ai, minha filha. Só para essa vela aí que está na hora de se virar adolescente. Faltava aqui para ela. Quatro dias para envelhecer, gente. Minha filha, volta aqui. Vem soprar a vela. Ó, foi, soprou. Vai crescer aqui. Teve gente que já pegou a spoiler dela, sim. Porque viu aí o vídeo no canal que eu mostrei as espinhas para os adolescentes. Ela, Ariel, acho que ela pode ser uma coisa bem popular. Tipo, líder do bando. Seria... Ih, esqueci de escrever um traço ali para ela. Mas vocês podem ver que aqui ela está diferente. Vou dar uma mudada nela ali. Agora vamos pegar aqui você. Que bonitinha a outra comemorando aqui, ó. Vamos lá. Cresça. Cresceu mais uma. Agora eu não vou escolher... Eu não vou esquecer de escolher o coisa dela, não, tá? Bia pode ser uma pessoa mais na área do conhecimento, será? Mas na área da natureza. Poxa, não peguei ninguém nessa área aqui, né? Ou na área local, acho. Bia quer lá desbravar, já que ela é enganjada. E vamos colocar aqui nela o traço. Pode ser uma sim? Tem que ser daqui, olha. Chegada. Isso aí. Uma sim chegada. E aqui estão as duas adolescentes. Que roupa é essa, né? Já começa por aí. Mas para tudo, para tudo, para tudo. Que é agora o outro aqui que vai virar adulto. Quer dizer, não vou fazer isso ainda não. Vou fazer o seguinte. Colocar a Harper para virar adulta de verdade. Porque ela é jovem adulta ainda. O que aconteceu aqui, gente? Quebrou? Vamos substituir. Não estou nem... Nossa, a gente está pobre. Vamos colocá-la para virar adulta de verdade. Eu imagino assim. Não. Pega o pedaço de bolo, sua idiota. Cansei. Vou colocar no episódio de hoje, não. Vou colocar no próximo. A Harper está virando uma adulta, tá, gente? No próximo episódio, já que é imbecil. Pegou o pedaço de bolo ali. Então, imagino assim. Adulta aqui, para mim, é 30 anos. Então, ele aqui já cresceu um pouquinho. Vamos dizer que ele tem uns 35. Ela vai passar a ter uns 30. Ele vai passar a ser adulto aqui. Jovem adulto. Então, digamos que seja de 18 a 20 anos. É, imagino eu que seja por aí. As duas são adolescentes. Digamos que elas acabaram de fazer 16 anos. Cada um. Pronto. Ele aqui está com uns 19. Vamos pensar assim, gente. E as crianças aqui acabaram de virar crianças. Estão tudo com uns 6, 7 anos. Tá? Galera, eu vou ficando por aqui. Comentem o que vocês estão achando da série. Não deixem de se inscrever no canal. Conhecer aí o resto do canal. Ficar de olho nos vídeos de Planet Coast também. Vou ficando por aqui. Vejo vocês numa próxima, gente. E fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.